Galera, dando continuidade aí com outro vídeo, tava com 11 minutos E aí, pessoal, aqui tá dando pra vocês verem como tá cheio o rio, galera Como encheu, 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 choveu bastante, foi pouco tempo de chuva Mas aí dá pra vocês verem a situação, aqui, bem dizendo, tá vendo? E aqui, onde tá essas mamonas aqui que eu falei, eles ergueram o barranco de fora a fora Aí o pessoal da Litucera não consegue descer mais no barranco Porque aqui tá o barranco, aqui vocês podem ver que ele tá abaixo Mas o motivo dele tá abaixo é porque o rio encheu, viu, galera? Mas o pessoal não consegue fazer mais a roçada, enfim, tá virando essa mata Aí tem muita gente que vem jogar lixo, entre outras coisas que anda acontecendo Tá vendo? E aí eu vou mostrar essa outra rua aqui, que é uma principal, que liga aqui na Avenida Emílio Quequinato Tá vendo? Essa daqui Olha aí pra vocês verem como é que tá, pessoal Aqui Tá vendo a situação? Como encheu, encheu Essa é uma das que joga água pra fora, que começa, que tranca nós E aí aconteceu o que? Ele ergueu aquele barranco, aquele barranco, o barranco não ajuda em nada Como se diz, o barranco encurralou o povo A verdade é essa Tá vendo do lado de lá? Olha aí pra você ver E aí aconteceu o que? Encurralou nós Porque não é a água do rio que joga a água pra fora, porque quando comer a lago, o bairro Jardim Alegria É essa água aqui é essa água que espirra pra fora Tá vendo aí, pessoal? É que agora tá um pouco Mais escuro Tá vendo? Mas com outro dia eu vou fazer um outro vídeo durante o dia pra vocês Realmente ver A hora que a água estiver abaixo, vocês tem noção Olha lá, aquela árvore lá tá rodando Ela tá descendo pra dentro do rio Desbarrancando tudinho Porque ali parece que o pessoal da Sabesp Vem fazer Aí ó Aqui é uma lixeira Tá vendo? É uma da mesma que tinha lá Onde eu mostrei no primeiro começo do vídeo Que a prefeitura ali, o barranco, arrancou Tá vendo aí, pessoal? Aqueles canos azul que vocês podem ver lá É o pessoal da Sabesp Que meteu a máquina daquele lado pra descer no rio Fizeram tipo uma barragem aqui Como se Já não fosse suficiente A água, encher e jogar água pra fora E construir uma barragem com uma laje de concreto Tá vendo? Sumiu dentro da água O nível da água subiu A hora que eu passei Que eu fui andar com as cachorrinhas A árvore lá Aquela árvore tá descendo Desbarrancando E aqui, galera, é tudo limpinho Tudo, tudo, tudo limpinho Tá vendo? E aí eu vou mostrar essa barragem A hora que estiver sem chuva Eu vou fazer um outro vídeo Pra mostrar pra vocês verem aí Como que se encontra A situação aqui Aqui, galera, é essa rua aqui É uma das principais Né? Que desce aqui Pro bairro Vocês vão ver A água estiver abaixo Porque aqui a água tá alta Tá vendo? A água tá alta Aqui, nesse pedaço aqui, pessoal Onde eu tô aqui Tá vendo aqui? Aconteceu o quê? A... O asfalto desbarrancou Um pedaço E aí eles fizeram o quê? A prefeitura veio aqui E encheu de pedra Que vocês tão vendo aqui, ó Tá vendo aí embaixo Aí, ó Ali, ó Beirando aí, ó Tá vendo a parte de baixo? No capim Encheu de pedra com terra E carçaram essa fileira de pedra Pra ninguém não cair dentro do rio Disseram que ia fazer uma barragem de pedra Que eu vou mostrar que tá ali em cima Mais ali em cima E resumindo até hoje Continuou do mesmo jeito Esse lado de cá, galera Que vocês tão vendo aqui, ó Essa Amazonas O Pantanal Era tudo limpinho, pessoal O pessoal que vinha da terceirizada Ali do sério que eu falei Eles vinham roçar aqui E aconteceu o quê? Era tudo, tudo limpinho, ó Tá vendo aí? E eles conseguiam descer até o barranco E fazer a manutenção Olha lá do outro lado ali, tá vendo? Pra vocês verem como é que tá, pessoal A situação Olha aqui pra vocês verem Isso que aqui nós estamos dentro da cidade Tá vendo aí? Olha aí pra vocês verem Tá formando até a árvore dentro do asfalto, pessoal Olha aí Tá vendo aí? Aí, tá vendo aqui pra vocês verem, galera? Olha como é que tá a situação desses aqui É que vocês agora a água tá alta Mas dá uma olhada pra vocês verem Aqui tá dentro da cidade Então, bem dizer, aqui é o centro da cidade Tá vendo? Você subiu aqui, ó Ali em cima, ali, ó 500 metros aí Até aqui é tudo, bem dizer A área central da cidade Olha o tamanho da Da árvore que formou Que o pessoal agora não consegue Aqui, ó Tá vendo? Não faz a limpeza mais Aqui ainda Dificultou o pessoal da Da terceirizada vir E fazer Aquele barranco aí No rumo desse Coiso vermelho aí, galera Que vocês estão vendo aí, pessoal Aí aconteceu o que aí? Aí desbarrancou Também Mesmo motivo que aconteceu Do lado de cá Tá vendo aí, ó De dia eu posso fazer um vídeo Mostrar melhor pra vocês verem Aconteceu o que aí, pessoal? Aqui desbarrancou aí, ó Ali desbarrancou Eles colocaram aquelas concretas Tipo um posto de cimento Aquelas vigas lá, ó Desbarrancou a tubulação ali Da 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 Sabesp O pessoal da Sabesp Vem arrumou Fizeram a parte deles E aqui ficou E esse barranco desbarrancado Antes passava carro por aqui Principalmente o pessoal da escola Passava por aqui Passava ônibus de escola Tudo aí Esse daqui Se eu não tô me enganado Já vai pra Pra mais de um ano Ou um ano Ou um pouco mais de um ano E aí tá vendo aqui, galera? Esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó Dentro da cidade Aqui é o bairro Jardim Alegria Avenida principal Que não entra dentro do bairro Pra ir na rua de baixo Aqui, ó Tá vendo aqui E aqui é a outra rua Do Jardim Alegria Que é duas ruas Que corta de fora a fora E tem as travessas no meio Agora eu vou mostrar pra vocês Verem o que eu tô falando Da barragem Né? E aí, pessoal Aqui, ó Eu vou vir uma hora Durante o dia Que o sol quente Que a água estiver baixa Aí, ó Tá vendo aí Que desbarrancou Já vai pra um ano Ó Como é que tá ficando Essa barragem De pedra aqui, galera Se eu não tô me enganado Ela foi construída em 2015 Seis anos atrás Essa avenida aqui, pessoal Não tá passando Aquele voo branco aí Esse pedaço aqui, ó É a Avenida Emílio Quequinato Pro lado de cima ali, ó Onde tá aquelas árvores lá É Aqui, ó Ali é o bairro Samambaia Aonde tá essa rotatória Que eu vou mais perto Ali pra vocês verem Explicar melhor Pra vocês poderem entender, pessoal Tá vendo aqui Aqui foi a barragem Que foi Que foi construída Tá vendo A única barragem E tem Só não pode cair dentro da água, né E tem o projeto, galera Aí, ó Tá vendo aqui, ó O projeto de construir De fora a fora Tá vendo Esse encanamento aqui Que vocês estão vendo aqui Pessoal Vem lá do bairro Samambaia Lá de trás Esse aí foi Eu trabalhei numa empresa Foi nós que fizemos Esse serviço Foi quando eu cheguei Em Tupéba Em 2014 Esse daqui Era tudo limpinho, pessoal O pessoal da Litucera Vinha, entrava aí dentro E roçava Deixava tudo limpinho Tá vendo E hoje Essa é a situação Da entrada do bairro Jardim Alegria Que vai pra rua de baixo Tá vendo Essa daqui Foi a empresa Lá de Itabuão da Serra Tá vendo, galera Ó Nós que fizemos Esse encanamento aí Galera Pra vocês entenderem Ele vem aqui, ó Ele vai naquela tubulação Aqui Onde tá aquela tampa ali Pessoal Ali é uma caixa Ali é uma caixa Que tem ali, ó Tá vendo Ó Aí, ó Tá vendo Aqui é uma caixa Ela vem ali Dali Ela joga aqui Ela acompanha a vinila Aqui Milho Quequinato E vem aqui De trás do bairro Samambai Dali do parque Do outro riozinho Que tem ali Dali ela desce pra cá Ó Tá um pouco escuro, galera Mas eu vou fazer Outra hora que a água Estiver abaixo Pra vocês verem a sujeira O abandono Tá vendo aí Ó E aqui, galera Tá vendo agora Pra vocês entenderem Aqui Essa coisa aqui É véia, véia Começou a afundar E depois fizeram Esse trampo aí Tá vendo Aí fizeram A barragemina Pedra Que isso aí É um projeto Que em 2014 Eu já havia Falar isso Que esse projeto Ele descortado Aqui tá lá embaixo Lá no rio Ó Desse mesmo jeito Aqui Aí quer ver Como que ela ia Jogar água pra fora Aqui no Jardim Alegria Não ia mais Aqui, pessoal Segundo da época Que eu falo pra vocês De 2014 Aqui tem um projeto De levantar Esse meio aqui Que é onde passa A tubulação Vamos ver se eu consigo Passar pro lado Passar pro lado Lá, pessoal Pra Melhor mostrar pra vocês Vê Olha lá Tá lá As vigas no meio Tá vendo, pessoal Eu vou Deixa eu correr Aqui Aí, ó Aqui onde eu tô passando Aqui, galera Tá vendo aqui, ó Aqui eles fizeram Essa rotatória Que essa aqui Era uma bagunça Melhorou muito O pessoal do trânsito Fez Melhorou muito Mas aqui Onde fizeram Essa rotatória Aqui, galera Tá vendo Esse meio aqui, pessoal Dessa rotatória Aqui, ó Tem um projeto Olha lá Lá onde tá Aquela Lá onde tá Aquele carro ali Olha lá Levantar Pra melhorar A vazão da água Pra melhorar A vazão da água Agora dá uma olhada Pra vocês verem aqui, pessoal Pra melhorar Essa vazão Tá vendo Nesse riozinho aqui, galera É o rio Aqui o bairro Samambaia Tá vendo Esse rio Desce lá de cima Lá em cima Ele vai acumulando Ele joga água no rio Na avenida Jundiaí Tá vendo E ele chega A cobrir Essa beirada Tudinha aqui É onde joga água Pra fora Que acontecem As enchentes Aí vocês veem A largura Que é o rio Eu tô morando Em Tupeva Desde 2014 Nada foi feito Continua do mesmo jeito Ele continua Do mesmo jeito Tá vendo E aí, pessoal Aqui, ó Essa é a que sai A água Através do vaso Da emílio Que é o vinato Tá vendo E era pra melhorar Essa vazão Porque conforme Vai encher no rio Lá embaixo E a água Forma um T Ela vai encher No rio Lá embaixo E aí ela É... Não tem força Pra empurrar A água do rio Porque a água do rio É muito mais forte Tá vendo Aí, ó E aqui Ali era pra erguer O asfalto Pra levantar Pra melhorar Essa vazão Aí ela faz o que Ela chega lá no rio Ela dá no rio Não é uma coisa de não ter E aí acontece Que ela não consegue Empurrar a água do rio E aí ela faz o que Ela pega Tá vendo Aí ela pega E vai acumulando Aqui pra trás E joga a água Lá pra cima Na avenida Rio de Jair Onde é o mercado O povo abre Ela alaga tudinho E daí ela vai jogando Água pra água Joga água pro Pro bairro Samambaia Samambaia Joga água aqui Pro Jardim Alegria E aí o povo Fica ilhado Tá vendo, pessoal É aqui onde eu tô passando Aqui Era um projeto Ali é o coisa Olha lá, tá vendo Ali é o barranco Deixa eu correr Tá vendo E aqui é onde foi construída A barragem Que aqui era Aqui o projeto Isso 2014 Então 2021 21, 7 anos atrás E tá aqui, pessoal Aqui ela desce direto Chega lá embaixo Ela bate como um T Tipo uma avenida Como encontra com a outra No rio E aí a água E aí a água Não tem força Pra descer Se fizesse essa barreira De pedra Até lá embaixo E lá embaixo Ela fizesse Usasse a barreira De pedra Como uma curva A água do rio A água do rio Desceria direto Porque tem espaço Lá Do lado Esquerdo Pra comer O barranco E aí a própria água do rio Empurrava ela pra baixo Mas resumindo, pessoal Tá aí Rio 2014 7 anos que eu tô morando Em Itupeva E a situação É essa que vocês Tão vendo Vou fazer um próximo vídeo Aí durante o dia Beleza, galera? Vou encerrar aí Pra não ficar muito longo Um abraço aí Um ótimo restante de domingo Uma semana abençoada a todos Que Deus abençoe aí Um abraço aí Até o próximo vídeo aí, pessoal E esperamos a resposta Do prefeito de Itupeva Do prefeito Dos vereadores Que eles apareceram aqui no bairro Na época da eleição E depois desapareceu Todo mundo Não apareceu mais ninguém Galera, um abraço aí Uma ótima semana